Bom, quando nós decidimos destruturar o DCE da Faixa, a gente sabia que nossa missão não era só melhorar a faculdade, mas sim debater questões importantes da estela municipal, estadual e também nacional. Eu acredito é na rapaziada, que segue em frente e segura o rojão. Nesse sentido, o DCE está organizando a primeira semana interdisciplinar de direitos humanos, como parte do programa de recepção de calouros. Eu ponho fé na fé da moçada. O Brasil é um dos grandes campeões em turismo voltado aos direitos humanos. Que não foge da fé e enfrenta o lião. Não basta ter eleito a primeira presidente no Brasil. Nós queremos mais participação política, direitos iguais, bem como o fim da violência entre a mulher. Eu vou a lutar com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada O racismo também é inaceitável num país multiracial como o nosso. Não existe democracia plena sem a democratização dos meios de comunicação. Por isso, a importância do marco regulatório, do Conselho Estadual de Comunicação Social e do Plano Nacional de Banda Larga. Se todos são embates perante a lei, por que não estabelecer uma união civil entre pessoas do mesmo sexo e criminalizar a homofobia? Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Não, a criminalização da pobreza tem que acabar. Segurança pública sem direitos humanos não existe. Aquele que manda o pagode Sacode a poeira suada da luta E faz a brincadeira Pois o resto é besteira E nós estamos pela ir É por isso que a Alexandre começou a escrever um novo enredo para o nosso DCE Convida todos e todas a participarem da primeira semana interdisciplinar de direitos humanos do DCE Faixa Juntos, podemos transformar o sonho em realidade Transformar o sonho em realidade E sonhar com a mocidade E sonhar com o pé no chão E sonhar com o pé no chão